Fala, galera! Vamos a mais uma questão de função exponencial. Bom, a questão diz o seguinte, eu vou ter assim. Resolva as seguintes em equações exponenciais. Aí, letra A. Eu tenho 1 oitavo, a isso elevado a x elevado ao quadrado menos 1, aí menor que 1 trinta e dois avos, a isso elevado a 2x mais 1. Antes de partir para a solução, já peço a você que não é inscrito no canal, se inscreva. E se gostar da resolução, não deixe de curtir, isso vai ajudar bastante o canal. Tá legal? Tá, então vamos à solução. A minha solução, eu coloquei ela da seguinte maneira, olha só. Eu botei assim, ó. Aqui a gente está repetindo a inequação dada, né? E o que eu fiz? Eu peguei esse 8 e decompus ele em fatores primos. Então, o 8 decomposto em fatores primos, ó, o 8, ele é a mesma coisa que 2 ao cubo, né? Tranquilo? Então, o 8 decomposto em fatores primos seria 2 vezes 2 vezes 2, e isso vai dar 2 ao cubo. E o 32, também decomposto em fatores primos, ele vai ficar 2 vezes 2, vezes 2, vezes 2, vezes 2, vezes 2, 5 vezes, né? Vai aparecer o fator 2. Então, é essa mesma coisa que 2 elevado à quinta potência. Tá legal? Então, eu peguei esse 8, representando em potência, né? Fica 2 ao cubo. O 32, representando em potência, fica 2 à quinta potência. Tá legal? Então, isso fica 1 sobre 2 ao cubo, aí isso tudo elevado a x ao quadrado menos 1, menor que 1 dividido por 2 elevado à quinta potência, e isso tudo elevado a 2x mais 1, beleza? Aqui tá a explicação do que eu fiz, né? Sabendo que, ó, 8 é igual a 2 vezes 2, vezes 2, que é igual a 2 ao cubo, beleza? O 8 decomposto em fatores primos, né? E representado em potência. O 32 é o mesmo que 2 vezes 2, vezes 2, vezes 2, vezes 2, vezes 2, beleza? Então, o 32 decomposto em fatores primos, e o 32 representado em potência. Então, o 8 é o mesmo que 2 ao cubo, e 32 é o mesmo que 2 elevado a quinta potência. Tá legal? Agora, o que eu vou fazer? Esse 1, eu também posso representar em forma de potência, né? Então, o 1, eu vou representar assim, ó, 1 elevado ao cubo, que eu quero manter o mesmo expoente que tá aqui no denominador, tá? Repara que o expoente aqui do denominador é 3. Então, aqui no numerador, eu também quero que apareça o expoente 3. Então, por isso que eu vou representar assim, ó, 1 ao cubo, tá vendo? Esse 1 tá sendo representado por 1 ao cubo, tá legal? Aí, menor que, né? Aí, a mesma coisa aqui, olha só. Repara que o denominador aqui, ó, é 2 elevado à quinta, né? E aqui o numerador é 1. Então, o 1 representado em potência, eu vou representar da seguinte maneira. 1 elevado à quinta potência, né? O mesmo assassínio. Como aqui o expoente é 5, então, também quero que o 1 tenha o expoente 5, que é a mesma coisa que 1, são equivalentes. Tranquilo? Tá, beleza. Então, isso vai ficar assim, ó. Vai ficar 1 elevado ao cubo dividido por 2 elevado ao cubo, isso tudo, elevado a 2, a x elevado ao quadrado, né? Menos 1. A menor que 1 elevado à quinta potência, dividido por 2 elevado à quinta potência, é isso tudo, elevado a 2x mais 1. Tá legal? Agora, eu vou pegar esse jeitão aqui, ó, tá vendo? E vou representar dessa maneira por propriedade de potência, né? Então, quando eu tenho numerador e denominador com o mesmo expoente, eu posso colocar isso num expoente só. Numerador e denominador no mesmo expoente. Tá legal? Aqui é a mesma coisa, né? Eu tenho numerador elevado à quinta e denominador elevado à quinta. Então, eu vou representar assim, ó. Meio elevado à quinta potência. Beleza? É o mesmo raciocínio, né? Quando eu tenho numerador e denominador com o mesmo expoente, eu posso colocar numerador e denominador elevado a um expoente só. Tá legal? Tranquilo? Tá. Aí, isso fica assim, ó. Meio elevado ao cubo e isso tudo elevado a x ao quadrado menos 1. Aí, menor que meio elevado à quinta potência e isso tudo elevado a 2x mais 1. Agora, qual vai ser a ideia? A ideia é o seguinte. É que o expoente de fora aqui, ó, ele multiplica o expoente de dentro. Mesma coisa aqui. O expoente de fora multiplica o expoente de dentro. Por propriedade de potência, né? Então, isso vai ficar, ó, 3 vezes x ao quadrado dá 3x ao quadrado. 3 vezes menos 1 dá menos 3. 5 vezes 2x vai dar 10x. E 5 vezes mais 1, né? Então, vai dar mais 5. Então, fica meio elevado a 3x ao quadrado menos 3, menor que meio elevado a 10x mais 5. Tá legal? Repare que na desigualdade as bases são iguais, né? Tá vendo, ó? Nesse membro, base meio. E nesse membro, base meio. Tá legal? Aí, agora, a gente parte pra cá, ó. Olha só. É. Como a base está compreendida entre 0 e 1, vamos inverter a desigualdade nos expoentes. Então, repare que o meio, ele é 0,5. 0,5 está entre 0 e 1. Então, se isso acontece, automaticamente, a gente tem que pegar essa desigualdade aqui, ó, e trocar e mudar, inverter ela, tranquilo? Para os expoentes. Então, aqui, ó. Expoente. 3x ao quadrado menos 3, ó. Está aqui, ó. 3x ao quadrado menos 3. Aí, aqui, ó. É menor que... Então, passa a ser maior que... Está vendo? Aí, esse expoente aqui, ó. 10x mais 5, ó. 10x mais 5. Beleza? Agora, eu vou fazer o seguinte. Eu vou pegar isso daqui, ó. Vou passar pra lá. E isso daqui, eu vou passar pra lá. Aí, lembrando, troca de lá, troca de sinal, né? Então, esse daqui, ó. 3x ao quadrado. Vou manter o sinal dele aqui, ó. 3x ao quadrado. Aí, esse 10x está desse lado como positivo, ele vem pra cá como negativo. Menos 3, está aqui, ó. Menos 3. Mantenho o sinal dele. 5 está positivo, vai pro outro lado como negativo. Aí, isso fica. 3x ao quadrado menos 10x menos 3 menos 5. Maior que 0. Aqui, a gente repete, porque não tem parte literal igual aqui, né? Então, 3x ao quadrado. A gente repete aqui, ó. 3x ao quadrado. Menos 10x, também repito, ó. Menos 10x. Aqui dá pra adicionar, né? Menos 3 com menos 5. Isso vai dar menos 8. Aí, maior que 0. Aí, depois, a gente pensa assim, ó. Agora, vamos achar as raízes da expressão. 3x ao quadrado menos 10x menos 8. Beleza? Então, a raiz de uma expressão é o valor que zera essa expressão. Tranquilo? É o intercepto no eixo das abscissas. Tá? Então, pra achar essa raiz, o que eu vou fazer? Eu vou pegar esta expressão e vou igualar a 0. Beleza? Aí, vamos nessa. Repara que isso daqui é uma equação do segundo grau, né? Então, a forma algébrica de uma equação do segundo grau, ela é ax ao quadrado mais bx mais c. Repara que o a é o valor que multiplica o x ao quadrado. Neste caso, quem está multiplicando o x ao quadrado é o 3. Então, a é igual a 3. B é o valor que multiplica o x. Neste caso, quem está multiplicando o x ao menos 10. Então, b é igual a menos 10. E c é o termo independente. Neste caso, aqui é o termo independente, que é o menos 8. Então, c é igual a menos 8. Eu vou começar pelo discriminante. Vou achar o delta. Então, fazendo. Delta que é igual a b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. Isso aqui é a fórmula de Bhaskara, né? A fórmula de delta. Tranquilo? Então, isso vai ficar o b. Eu vou substituir por menos 10. Então, fica menos 10 ao quadrado. Aí, menos 4 vezes a. Então, menos 4 vezes 3. Aí, vezes c. Vezes menos 8. O a foi substituído por 3. E o c, substituído por menos 8. Aí, delta vai ser igual. Menos 10 elevado a 2. É menos 10 vezes menos 10. Menos 10 vezes menos 10. Vai dar 100. Menos 4 vezes 3. Dá menos 12. Menos 12 vezes menos 8. Vai dar mais 96. Lembrando da regra de sinal, né? Menos com menos. Dá mais. Beleza? Então, 100 adicionado a 96. Vai dar 196. Então, delta é igual a 196. Isso significa que a gente vai ter duas raízes reais e distintas. Tá legal? Porque o nosso delta foi maior do que zero. Beleza? Vamos nessa. Agora sim, jogando na fórmula de básica. Ó. A fórmula de básica é B, que é igual a menos B, mais ou menos, raiz quadrada de delta dividido por 2 vezes A. Então, aqui, substituindo as letras por valor numérico. Então, x é igual. Ó. Esse menos aqui, ó. Menos. Aí, o B vai ser substituído por menos 10. Aí, mais ou menos. Raiz quadrada de delta. O delta vai ser substituído por 196. Aí, dividido por 2 vezes A. Esse A vai ser substituído por 3. Aí, isso vai ficar menos, menos 10. Mais ou menos. Raiz quadrada de 196. 6 dividido por 2 vezes 3. Tá legal? Então, esse menos, ele vai trocar o sinal de quem está dentro do parêntese, né? Se esse 10 é negativo, então ele fica positivo. Beleza? É como se fosse o menos 1 multiplicando menos 10. Tá? Aí, mais ou menos. Raiz quadrada de 196 vale 14. Aí, dividido por 2 vezes 3, que vai dar 6. Então, daqui a gente tira duas soluções. Uma para o positivo e outra para o negativo. Tranquilo? Então, pensando aqui agora para o positivo aqui, ó. Para esse sinal de mais. Que eu vou chamar de X''. Primeira raiz, né? Vai ser igual a 10 mais 14, dividido por 6. 10 mais 14 dá 24. 24 dividido por 6 dá 4. Beleza? Então, primeira raiz vale 4. Segunda raiz, que eu vou chamar de X''. Vai ser igual. Agora, é para o negativo. Então, vai ficar 10 menos 14, dividido por 6. 10 menos 14 dá menos 4. Menos 4 dividido por 6. Repare o seguinte. Que numerador é par e denominador é par. Então, se ambos são pares, então ambos são divisíveis por 2. Então, eu vou dividir numerador e denominador por 2. Menos 4 dividido por 2 vai dar menos 2. 6 dividido por 2 vai dar 3. Beleza? Agora, vamos fazer o estudo do sinal. Eu preciso estudar o sinal dessa expressão do segundo grau. Tá legal? Então, vamos lá. Olha só. Aqui, ó. Repare que aqui está o eixo das abscissas, né? O eixo X. O gráfico é mais ou menos esse daqui, ó. Uma parábola com cavidade voltada para cima, né? Beleza? Por que com cavidade voltada para cima? Porque o valor que multiplica o X ao quadrado, ó, ele é positivo. Então, se ele é positivo, então o gráfico, ele é uma parábola com cavidade voltada para cima. Tá legal? Então, o que está acima do eixo das abscissas aqui, ó, vai ser positivo, né? Aqui, tudo que for menor do que menos 2 terços vai ter imagem positiva. Beleza? Agora, tudo que estiver entre menos 2 terços e 4 vai ter imagem negativa. Então, aqui é menos. Beleza? Porque está abaixo, né? Do eixo das abscissas. Aqui está acima, positivo. Abaixo, negativo. Tudo que for maior do que 4 vai ter imagem positiva. Porque essa parte do gráfico aqui, ó, está acima do eixo das abscissas. Então, a imagem é positiva. Então, tudo que for maior do que 4 vai ter imagem positiva. Então, aqui é mais. Beleza? Então, tá aí. Então, a gente fez o estudo do sinal. Agora, a gente pensa da seguinte maneira, olha só. Ele fala que 3X ao quadrado menos 10X menos 8 tem que ser maior do que zero. Então, esta expressão aqui, ó, ela tem que ser maior do que zero. Então, onde que é maior do que zero? São valores para X que são menores do que menos 2 terços. Tá vendo? Aqui vai dar positivo. E são valores para X que são maiores do que 4. Tá vendo? Aqui, ó, vai dar positivo. Lembrando que as raízes não são inclusas, né? Porque aqui o intervalo é aberto. Beleza? Então, se é aberto, as raízes não são inclusas na resposta, na solução. Tá legal? Então, fica assim, ó. Vamos lá. Este membro, que é este membro aqui, ó. Este membro tem que ser maior que zero. E só será maior que zero para valores de X menores que menos 2 terços. Tá vendo aqui, ó? Positiva. E para valores de X maiores que 4. Tá vendo aqui, positivo? Maiores que 4. Então, a solução fica assim, ó. Solução. Ó. X pertence às reais. Tá o quê? X é menor que menos 2 terços. Aqui é para cá, ó. Tá vendo? Aqui é para cá. Né? E... Ou, né? Ou... X maior que 4. Aqui para cá é maior que 4. Beleza? Então, a solução é esta aqui. Valeu, galera. Um abraço. Bons estudos. Tchau.